Oi, eu sou a Silvana. Oi, eu sou a Evelyn. Nós somos as mães dos Doze Gatos de Mais, da Catarina, do Petrúquio, do Tobi, do Theo, esqueci, do Tete, do Tete. E aí, gente? No vídeo de hoje, vamos responder comentário. Sextou. Eu espero que eu não trabalhe. Ninguém disse nada. Eu acho que eu vou trabalhar só no domingo, que amanhã a gente vai sair com as coisas, então domingo é nóis. Resolver uma parada. Certo, pessoal? Então vamos começar com os comentários. O vídeo da castração dos doidos. A Cleo falou, castrar é um ato de amor, mas no dia da castração eu fico doida. Fico com tanto medo e eu só tenho paz quando o gato tá em casa, comendo e usando a caixinha. É assim mesmo, meninas e meninos. A gente faz tudo certo, como tem de ser feito. Então a gente marca a castração, chega o dia da castração, o coração não aguenta, parece que ele vai parar, o cérebro não funciona. Mas quando eles vêm pra nossas mãos, que eles comem, que eles deitam, assim, você anda dentro de casa e vê eles lá no cantinho já dormindo em paz. Eita, que alívio bom, né? Não, é difícil. A Lady mandou assim, gente, vocês são guerreiras, haja coração. Operar o Quarteto Fantástico praticamente todos juntos. Como digo, é muito amor envolvido. Vocês são totalmente demais. Obrigada por compartilhar os preços de tudo. Serve de base pra quem vai precisar passar por esse procedimento. Agora fala sério. Que roupa super fashion dessas meninas poderosas. E sobre a Black Friday também estou esperando. Parabéns e gratidão. Nós nunca tínhamos castrado quatro de uma vez. A última castração que a gente fez de bastante eram dois machos e uma fêmea. Então os machinhos ficam de boa e a fêmea nós cuidava. Dessa vez foi um macho antes, depois as três de uma vez. Foi uma experiência difícil, muito difícil. As meninas, elas tiveram uma reação. A gente não se dava conta do que era que estava acontecendo. Finalizando a história era a roupa. Quando elas se acostumaram com a roupa, elas pararam de dar xilique. Porque elas davam xilique. E nós imaginávamos que era a reação. Gente, vou contar pra vocês. A Urrana é a pior de tudo. Ela é fogo. A Nicole ficou tranquila. A Frida também foi a mais ligeira. A Nicole ficou muito paradona. Ficou bem. A Urrana, Valeme. Até pra tirar os pontos, que a gente já tirou os pontos. Depois eu vou fazer um vlog pra vocês verem. Ela deu trabalho. Ela dava um xilique e eu falava assim, meu Deus do céu, se for anestesia não é possível. No dia seguinte que eu vi que era a roupa. A Elisângela. A castração é um ato de amor, mas eu fiquei com medo. E foi só uma. Se fosse quatro, eu acho que eu tinha caído dura. Graças a Deus. Eu fico nervosa. A minha pipoquinha no outro dia já estava querendo derrubar a casa. Só ficou mole no dia. Que bom que todos estão bem. Minha filha vem demais até já. Patrícia. Aonde fica essa clínica? Preciso castrar os meus. Fica a Monte Cambarela, né? Monte Cambarela. A Jeruzo. Oi, meninas. As minhas quatro gatinhas foram castradas com uma técnica nova também. Chama-se minimamente invasiva. Eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Foi um pontinho só. O corte era bem pequeno. Penso que essa foi feita aí nas meninas. É essa mesma. Eu não lembrava o nome. Foi isso mesmo. Sem medicação, gente. Pra mim era tudo muito novo, né? Elas estão aí. Elas foram medicadas lá. A doutora falou que não precisa mais fazer nada. A Jússi. Eu só castro um por vez. Demora mais, porém, só eu pra cuidar. Então, um por vez é melhor principalmente porque as minhas gatas são todas fêmeas. De 15, apenas três machos. É melhor. Eu não sei. Eu perdi a conta. Eu não sei mais nem quantos. Eu sei que as fêmeas são mais. Ou é, não é? Não sei. O quê? Nós temos mais fêmeas do que machos. Mais fêmeas do que machos. Mas é bastante macho. Só tinha o Pipito, que era o menino da mãe. Só o Felipe e o Pipinho. Aí chegou um monte de menino. Aí nasceu o Edu, o Dudu, já acrescentou dois. Aí a gente já resgatou o Sam e o Teodoro, só mais dois. Eu sou o menino, né? Aí agora tem o Seu, tem o Rabinho, tem o Pipinho, tem o Chibale, tem o Chimute. É muito gato. É muito menino. Ana Cláudia. Amo assistir vocês. Semelhante ao meu dia a dia com a minha filha humana, meu filho canino e meus 14 felinos. Filhos felinos. O que mais? Ah, Paula. Que lindo. Estou passando por isso há mais de um mês. Toda semana leva um ou dois para castrar. Dói vê-los assim, mas é para o bem deles. É difícil, turma. É difícil porque a gente não consegue saber o que está acontecendo dentro deles, né? A gente ama, beija, cheira, faz cafuné. Eu não sei... Eu fico tão louca que eu não sei nem o que eu faço. Ó, a Lisa disse. Gente, coloquei o granulado, mas eles não querem usar. Aí eu coloco os dois, a areia e o granulado, porque eu fico com medo deles quererem, deles ficarem segurando. Mas eles vão só na areia. Será que podem acostumar? Quando eu... É um trampo, hein? Quando eu quis trocar, eu coloquei uma só de granulado. Um só. E levou uns dois meses, ninguém foi lá, né, filho? Eu falei, puta merda, o negócio está ali, já até criou poeira. Ninguém foi. Eles foram bem difíceis. Depois alguém foi. Não sei por quê. Quando esse alguém foi, mais alguém foi. Gente, o X é ter paciência e persistência. Muita. Não vai ser, tipo, ah, no mesmo semana. Não vai demorar mais de um mês, dois meses, pra eles acostumarem. Vai muito tempo. Muito mais. Depois, turma, aí um dia eu falei pra essa aqui. Eu vou tirar, porque eles já estavam fazendo. Mas já não era aquela coisa. Aí eu coloquei mais umas duas. Um belo dia eu falei pra filha assim, eu vou tirar tudo. Vou colocar só granulado. E coloquei. Eles usaram, mas tinha quem fazia fora, tinha quem fazia cocô no canto. Aí eu falei pra ela, eu vou colocar duas caixas de areia e o restante de granulado. Que é o que está. Os que foram chegando, os que foram nascendo. Isso era quando eles eram só onze e doze. Conforme foram chegando os outros, foram tudo pro granulado. Os que nasceram no banheiro foram acostumados com granulado. Todos os que chegaram, resgate. Igual os quatro. Saiam no teodoro, os que deram cria com a Valentina. E os quatro que chegaram agora. Tudo granulado. Tudo granulado. Então, o que você pode fazer? Põe as duas coisas, porque vai ter revolta. Vai ter. E olha, eu tenho duas caixas de areia. Às vezes eu ponho três, depende como eles estão. E eu limpo umas dez vezes por dia essa caixa. Eles vão lá. Ó, a Lisa, a mesma coisa. Gostaria que vocês falassem quais os primeiros procedimentos quando a gente adota um gato de rua. Porque aqui em casa parece que tem uma chama pra gato de rua. Eu não sei o que fazer. Eu fico com medo de doença por causa dos meus. Eu tenho medo de adotar e eles não acostumarem a viver preso. Mas eles passam o dia aqui no quintal. Me ajudem, por favor. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é deixar separada, levar na veterinária. Porque eu acredito que você tem uma veterinária que você... Aqui a gente tem uma veterinária que conhece as nossas loucuras. Então, nós leva até ela, ela examina e fala pra nós. É, você deixa separado. Aí você vê o dia que você consegue levar. E vê o que ela vai querer fazer. Porque assim, tem veterinária que vai querer fazer teste de fio e felvo. E se você tem medo disso, aí você faz o teste pra você ver se você pode juntar. Você pode juntar. Eu acho assim, se é adulto... Adulto. É. Eu acho que é necessário ele fazer. Agora, se é filhotinho negro e pequenininho, teria que fazer também. Mas eu não faço, não. Eu tô sendo honesta com vocês. Porque eu não faço. É difícil a gente fazer mesmo. Porque eles estão precisando de mim. Os quatro a gente não fez, viu? Não fiz, não. De felvo, não. Mas o Sam e o Teodoro fizemos. Sim, fizemos. E não me arrependo de não ter feito, não. Não tô... Não tô... Como fala, filha? Estigando a não fazer. Estigando vocês a não fazer. Vocês têm que fazer. Isso é de mim mesma. Eu não faço, não. Eu tenho muito medo desse exame. Eu sou mais aquela de que a vida que me surpreenda por bem ou por mal. E seja o que Deus quiser. O que eu tenho de viver, eu vou viver. Como ele fazendo o exame ou como ele não fazendo o exame. Você pode fazer o seguinte, separa eles. E aí tenta sempre procurar um jeito deles se verem e se cheirarem sem eles se matarem, entendeu? Num vidro, numa porta, coisas assim. Vai mostrando eles aos pouquinhos. Tudo aos poucos. Você nunca pode soltar de uma vez. Não. Você tem que apresentar. Tipo assim, igual aqui a gente sempre fez assim. Ou era na gaiola ou era no box do banheiro. Quando eles já estavam assim, saturados de tipo assim. A gente já sabe que tem gente aí, beleza. Conheci o cheiro. Aí a gente ia soltando aos poucos. Aos poucos. Até a hora que... É o Caleb. O Caleb era assim. Eu tenho um peitoral que eu ponho nos gatos. Aí eu colocava... A peitoral também era assim. É. Eu colocava o peitoral neles e seguro com a correntinha com a guia. Aí eu ando dentro de casa. Aí eu sento pra assistir televisão e eu fico aqui assim, ó. Aí todo mundo vem e cheira, cheira. Aí começa a fazer... Aí eu já cato e põe no banheiro. Ela falou que coloca bicarbonato na terra que ajuda a tirar o mau cheiro. Ótimo. Vou experimentar. Deixa eu ver o que mais. O chá. O chá jogou no lixo. O mãe pegou. Onde é que eu jogou no lixo? O Carlos Leandro disse. Gostei do jeito que você fala com elas. Frida. Isso aí é... Não sei de onde eu tirei, mas... Menina, aqui tem umas coisas que a gente se diverte com eles, viu? Né, Tu? Eu tô de tempo. Ah, Liliane. Depois do Quarteto Fantástico, agora o trio Ternura. Toby, Ted e Tel. É, gente. Foi um resgate tanto. Se bem que o... O Toby, o Toby, é o pioneiro. É o cara. É o cara que manda em tudo, né? Os outros dois tem um que ele não sai da pita aquário grande, não. Não. Eu acho que eles foram muito judiados. E o outro é bem ruimzinho. Eu acho que eles foram muito judiados. Esse povo que vende na feira é muito maltrato, né? Ó, Ana Helena. É, Silvana. Virou a nova fórmula da uísca, ração seca? Que a Isa Gateira tá dando pros gatos... Nossa, ela tá dando pros gatos dela? O que tá? Eu não vi ainda o vídeo. Ela também dela pela nutrição dos felinos. Silvana faz uma análise porque você gosta muito de estudar. Com a Ariel, comecei dando frisques. Comeu por um ano e depois não comia. Precisei dar royal canin para os gatos com infecção urinária por um tempo. Segundo a recomendação do veterinário. Caro pra mim. Caro mesmo, ração urinária. Muito caro. Aí eu dei uíscas e comeu por um tempo. Não quis mais. Também dei cat chow e outros. Era um menino lindo. O meu primeiro gato. Aprendi muito depois. E o melhor, aprendi a amar os gatos. São perfeitos demais. Abraços carinhosos. Eu vou comprar pra gente provar. Vou dar de petisco pra gente ver. É, eu vou dar uma olhada. Eu gosto da uísca. Não tenho o que falar de um. A gente sempre usou a vida toda, né? Mas é que eu acho que sempre tem um preconceito com uísca. É, porque quando você fala uísca, o povo fala credo. Credo? Credo o que, gente? Feliz de quem tem dinheiro pra comprar uísca, né não? Eu falo assim. Porque as coisas comigo... Eu sou muito uma pessoa simples. Bibiane disse, eu pago 30 reais no saco de granulado de 15 quilos. Eita, que caro. Que granulado é esse? Oxe. 15 quilos de granulado, 30 reais. Nós pagamos 60 em 20. Ah, é. Barato, né? Mas deve ser daqueles... Qual que é? Me conta. Pra eu procurar, né? Porque a filha comprava um e não era muito diferente não, né? Mas eu não gostava do cheiro e ele era muito duro. A Priscila. E se a Catarina? Não, é os da Tia. Não, é os da Tia. É, Priscila. Meninas, estou caçando promoção igual a vocês. Até agora eu só achei petiscos natural pela metade do preço na Cobase. Só isso. Eu acho que eles pensam que a gente não sabe o preço anterior. Está tudo fraco ainda. Eu, sinceramente, parei de procurar, Priscila, agora. Hoje é dia... Dezenove. Gente, esses batidos não é os nossos... Não, é. Minha tia tem duas cachorras. A Madalena é a filha da Cristal. Ela soltou eles agora pra ir pra frente. Aí ela fica nessa gritaria. Aí vira um enrosco porque a Catarina e o Petrucho sentem o cheiro delas e vê elas pelo buraco ali. Hum, tem uma confusão boa. Olha que bonita aqui no sá, filha. Hã? É que chique. Ah, Jússi. Lembrei de quando era criança. Minha mãe enfeitou o pinheiro para o Natal e era natural na época. E também não tinha pisca-pisca. Não sei se é assim que se diz no lugar. Tinha, tipo, um suporte pra vela. Ai. É, tipo, como é que fala? Esse também não é seu nome. Papou, negócio de vela. É... A gente pendurava. E tinha lugar... Tinha lugar pra vela. Eram todas coloridas. E a minha mãe acendia pra iluminar. Eu e a minha irmã apanhávamos fogo. Minha mãe teve que jogar a água com um balde. Já era o pinheiro. Imagina, foi o que tinha de algodão. Alguém lembra dessas velas? Eu lembrei. Ai, quase me acabei de rir. Na época foi triste. Mas agora eu tô rindo, né? Eu adoro o Natal. Eu ainda não montei minha árvore, não. Mas hoje eu vou montar. E ainda não decorei a casa por conta da reforma do quintal. Hoje vai, pessoal. Mas hoje vai. A gente vai montar a árvore, mas decorar a casa inteira a gente não vai, não. Porque lá fora ainda tá chovendo, né? A Lu Gatera. Ela disse. Eu não gosto de Natal. Natal é muito triste. Eu gostava de ver a alegria da minha avó. Comprava tudo que ela queria. Saudades demais da minha rainha, mãe e vó. Ah, e aí foi ela que falou. Ela disse. Coloque espuma expansiva no vão do gatil. É, Lu. Foi demais. Alegria. 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 E nós vamos fazer muitas outras coisas. Obrigada pela ideia. A gente vai. Vai fazer lá no gatil e aqui na área também. E nós vamos mostrar. Nós vamos fazer um vídeo mostrando que foi maravilhosa a sua ideia. A gente tá esperando para te ouvir. E eu sei muito bem do que você tá falando. Quanto é triste o Natal. Porque antigamente, não que nós somos não, antiga, né? Mas Natal era família e era família mesmo. Era uma loucura. Agora não tem mais nada. Eu não sei se tem quem consiga manter isso, mas aqui não tem mais isso não. Mas eu tenho umas lembranças boas e por conta da minha mãe, eu adoro Natal. Eu fico lembrando dela. Ela era tão risonha, tão falante. Ó, a Gargini falou. Linda história, meninas. A do Miguel, né? Hum. Me emocionei muito. Meu quarteto fantástico, peguei eles tinha três dias. A mãe morreu no parto e uma pessoa me pediu para cuidar, porque ela não tinha tempo. Tive que fazer tudo isso que vocês fizeram com a Miguel. A cada três horas da comida, limpar o bumbum e estimular. Só que eram quatro. Quando o último mamava, o primeiro já estava querendo comer de novo. Eu fiquei parecendo um zumbi. Isso aconteceu com a gente quando a gente resgatou a Yumi. Que logo na semana... Yumi, Pipim e a Niri. É que a gente não contou ainda da Niri e do Pipim, mas a gente vai contar. Isso. A Josi, maravilhosa, vocês são demais. Eu gosto da tua voz como você fala com eles. Menina, vocês não sabem de nada. Silvana, você é maravilhosa, Deus te abençoe. Vocês não sabem de nada. É que fica só nós duas. Eu fico imaginando que os vizinhos devem falar assim. Eu fico berrando, galera. Nessa casa devem morar duas loucas, porque elas falam com os gatos o dia inteiro. A gente fala o dia inteiro. O dia inteiro, o inteiro, o inteiro, o inteiro, até a hora de dormir. A Josi escreveu assim. A galopeira sempre presente nos cafés da manhã. Minha filha, minha galopeira, quando eu tô fazendo o café, ela já tá sentada esperando. Pode acreditar. Quando eu arrumo ali pra gravar, ela corre e senta e fica esperando. Aqui todo mundo é ensinado, né? Maria Lúcia perguntou se é a Alexa. Não é a Alexa, é a Google. Você tem duas opções. Tem a Alexa, que é assistente também, mas tem a Google Home. A Google Home é igualzinha a Alexa. Se você fala com ela, ela faz as coisas. Eu preferi a Google. Menina, eu falei pra ela assim ontem, né? Falei, ok, Google. Ela escuta quando você fala. Aí eu falei pra ela assim, você tá muito burra hoje. Ela falou, desculpa. A Gomes. Eu também trabalho dia de sábado até as 11h30. É triste. Eu não deveria trabalhar porque eu trabalho 48 minutos todo dia pra não trabalhar o sábado. Mas eu acabo trabalhando sábado e o domingo. Ó, Benjamin Santos. Meu gato só quer comer ração da cara, velho. Como eu faço pra ele comer? Esquecer o gosto das outras rações. Vai misturando. Compra dois pacotes. Coloca as duas. Aí você vai diminuindo a cara e vai aumentando a mais em conta que você quer. E vai nesse processo. Quando acabar esse pacote, você passa só pra mais em conta. Garanto pra você que ele vai correr. Vai correr. Anelena. Silvana, você erodita. Interessante que a doutora dentista que eu vou disse uma vez que meus dentes eram bons devido aos cuidados dos meus pais. Anelena, a minha infância foi muito... não foi triste, não. Eu não vou dizer pra você que a minha infância foi triste porque não foi. Só que nós era largadão no mundo. Assim, só largado, largado mesmo. Era aquelas crianças de rua que corria a rua acima e a rua abaixo. Descabelada, né? Toda descabelada, toda pioienta, aquela confusão. Então, não tinha escova de dente, não. Então, eu perdi meus dentes muito cedo. E quando eu me vi mãe, a minha maior preocupação com as crianças era os dentes. E eu continuo com essa preocupação com as netas, com filhos já adultos, já velhos. E com vocês também. Vamos escovar esses dentes, turma. Cuidado. A gente me disse, adorei as comprinhas, meninas. Já usei essa tinta de concreto, eu gostei. A gente também gostou. Gostamos, deu tudo certo. Eu indico. E aquela do portão lá também. Deu tudo certo, tudo bacana. É muito boa, porque ela parece que sela e vira plástico e não entra ferrugem. Ferrugem. Muito boa. Muito bacana. Deixa eu ver. Aqui uma castração particular, tá 600 conto. Cada animal caro demais. E tem o canil, faz gratuito para quem tem nis. Aí tá bem barato, apaixonada nesses bebês lindos que estão enormes. Daí era bem mais barato. Era 110. Aumentou, 50 caras. Mas aqui é assim, ela fez esse preço, mas tem que pagar a vista. Não pode parcelar, não pode fazer nada. Ela não aceita em caixão também não. Débito também não. Não é só assim, ó. É só grana de notinha sobre a notinha. Só na notinha. Então, a gente tinha juntado certinho 110, né? Aí do nada aumentou 200 reais. Então, foi choque. Pra nós foi difícil, né? Mas deu tudo certo. Eu gostei da castração. Eu achei só que as meninas ficaram meio doidas, mas porque elas são doidas mesmo. Não por conta da castração. Eu atribuí anestesia, mas eu não me ligava que elas tavam de roupa, né? Gente, pra Ohana ficar normal com a roupa, ela andava caindo pros lados. Ela deitava pra um lado e deitava pro outro. Aí eu vi que era roupa. Aí quando elas acostumaram com a roupa, minha filha, elas ganharam muito. Ó, Ângela. Gurias, eu tenho 12 gatos também e 5 cachorros que amo. São meus filhos peludos e meus companheiros, porque eu vivo sozinha. Eles são tudo pra mim. Beijos, gurias. Deus abençoe e proteja vocês sempre. Que Deus abençoe e proteja você também, amor. Que você seja muito feliz. Que Deus abençoe ricamente seu lar, sua casa, todos os seus amores. As pessoas não entendem essa parceria, né? Ninguém sabe o que é isso, não. Decora aí, faz uma ceia de Natal pra você e eles e seja muito feliz. E nós estamos juntas, nós estamos aqui ligadas. Pode conversar com a gente. A Elisângela, mas essa, mas é poseira, posuda, essa galopeira linda. Ela é, ela é fogo, fia. Ela vai ali e fica ali, só me procurando. Quando ela sente o cheiro do café, ela corre. Ah, ela é um amor, né? Ó, ela perguntou, a Ângela, como é que eu faço para os gatos não brigarem? São tudo família, mãe e irmão, irmã e irmão, sobrinhos e ainda assim brigam. Porque tiveram meses separados até eu conseguir fazer uma peça pra eles, não? Pra eles, ah, por causa da sacada e fechar a sacada com tela. É assim, amor, eles têm mau humor, né? Eu sou da Elis, assim, hoje eles estão brigando. Ó, o Luba, o Luba era assim, todo mundo tirava a casquinha do Luba. Luba apanhava, pelo dia passado, três dias, quem vem batendo em todo mundo? O Luba, ele canessa com o Toquinho, gente. Toquinho é tão ruim e tá apanhando. E Toquinho é ruim e bate em todo mundo, Toquinho tá apanhando. Então, olha, é difícil. Mas o que eu te aconselho é você usar aí uns florais, como chama o cheiro da lavanda? Ah, é lavanda. É lavanda, mas um negocinho que coloca... É difusor, né? Um difusor que sai o cheirinho na casa. Você pode colocar coisas boas pra eles comerem perto. Isso, atribui aquele momento... Catnip, catnip, uma coisa que eles gostam muito, põe um pro lado do outro pra comerem, sempre. Tem que adaptar, galera, aos poucos. Aos pouquinhos. Tem que ter paciência, essas coisas é paciência. É muita paciência. Aqui eu vou dizer uma coisa pra vocês, muita paciência. Aqui, ó, esse sem vergonha aqui batido em todo mundo. Gente, quando a Elsie e a Ana chegaram, o Rabinho, ele parecia um boi brabo. Com nós, eu não podia pôr a mão nele, não, ele queria me... Olha quem vem aí, assim, uma batatinha, fritinha. Opa, mãe! A Fátima. Oi, meninas, gosto muito de vocês. Me emocionei com as palavras da Silvana no café e era o que eu precisava ouvir. É sim, amor. Tem tanta coisa guardada dentro da gente, né? Que a gente passa, que a gente pensa, que a gente vê. São tantas coisas tristes que a gente vive, que a gente vê e a gente não gosta. E a gente é obrigada a passar por esses momentos, né, Frida? A gente é obrigada a passar, sim, porque a vida, ela não é fácil, né? O mundo não é fácil. Por isso que eu falo pra vocês, né, turma? Se apegar com Deus, né? Ele faz a gente conseguir passar por esses momentos na certeza de dias melhores. E sempre ele dá dias melhores pra gente, né? O que seria de mim, turma, se não fosse a fé que eu tenho em Deus, né? Deixa eu deixar, ela vai falar de Deus hoje o dia inteiro, calma. Ana Helena, ela disse, galopeira, prestando atenção em tudo que a Silvana fala. Gente, toda vez que a minha mãe vai falar no café da manhã, a Elsa para e fica sentada, não é? Ela vê. Toda vez. Ela presta atenção. Aí ela falou. Linda essa youtuber que ela, né? Ficou muito espaçoso e ótimo. E ótimo. Evelyn, tente usar peitoral quando for passear com Petruc e a Catarina. É o peitoral. Eu coloquei a coleira só pra colocar o nomezinho deles, né? Mas a Catarina já comeu a coleira dela. É pra ficar no quintal. A coleira é só pro quintal, turma. E o Petruc e o João, né? O Petruc ficou com a coleira de boa. Eu pus o peitoral neles, coloquei no Petruc, só que ele faz assim. O peitoral pega aqui, aqui no peito e debaixo daqui, né? Aí ele faz assim, ó. Aí o negócio sai dele e ele no meio da rua. Aí eu trouxe ele no colo. Peguei ele no colo e trouxe pra minha mãe. Falei, não dá pra sair com ele. Catarina não. Catarina sabe se impor, sabe andar do seu lado. E quando você para, ela senta. Ela é da hora. Entendeu? Ela é... Se ela fica muito agitada, que ela fica assim... Você fala pra ela, calma, calma. E ela vai tranquila. E ela vai tranquila. Ela é mais... Ela é da hora. Sabida, né? Desculpe os meninos, né? Mas as meninas são focas. Ah, Liliane, eu também gosto dos preparativos do Natal. O dia nem tanto. E olha que eu faço nível na véspera de Natal. A gente cria expectativa pro dia, né? A gente cria, turma. A gente sempre cria uma expectativa pra tudo que a gente vai fazer na vida da gente. Muitas vezes a expectativa nos faz a gente feliz e muitas vezes as expectativas fazem a gente muito triste, né? Que bom que vocês estão aí ou aqui que a gente pode começar assim, né, turma? Ah, a Aninha. Amos todos os gatos, mas vamos prestar atenção especial nessas manchinhas da Ohana. Que linda. Gente, a gente... E de roupinha nossa ficou muito mais... A gente fica assim, eu e a filha. É. Como que é que a gente fala? O que é o Ohaninha? O Ohaninha? Ohaninha! Ohan? Aí a irmã fala, Ohana, e eles veem, turma. É a diversão da minha vida, viu? É, muito amor. Agora a gente tá assim, ditô! Ditô, tá, olha. Toda e o ditô? Ditô. É ditô, é? É ditô. E ele ama que eu falo assim, cadê o Tuxo? Botatinha frita. Muito gostoso, turma. Olha. Eles veem, eles gostam da frescurinha. Ai, o... Olha quem chegou aqui, o Tu? O Lucas. Ah, o Du. O Lucas que ganhou o sorteio. Eita, mãe! Escuta, o Lucas que ganhou o sorteio. Meu Deus, que felicidade. Muito obrigada, meninas. Acabei de chegar do trabalho e essa foi a melhor notícia do dia. Muito obrigada e Deus abençoe a do seu centro. Estou me preparando para adotar duas gatinhas. E eu já preenchi o formulário da ONG e tudo mais. Estou aguardando a resposta ansiosamente. Mas muito feliz que ela já tem várias coisinhas. Que alegria. Muito obrigada. Lucas, vamos postar. Eu tenho que fazer o pacote hoje. O problema é que eu usei o tapete. Porque a gente foi castrar os neném. Não tinha tapete, só tinha esse. A gente tinha que pôr no fundo do... Como é o nome? O bagulho de transporte. Então hoje eu vou ir buscar. Aí hoje eu já faço o pacote. Porque tem que pesar antes de eu levar. Então eu tenho que pesar. Aí eu faço no melhor envio. No melhor envio. A etiqueta, imprimo, colo e ela leva. Ela vai fazer um pacote bem lindo. Eu vou pôr uma surpresinha para você ver. Vai ser da hora. Bem engraçadinha, né? Regina, amo suas palavras. Você é muito sábia e adora o momento do café. Que Deus abençoe a sua vida e a da sua filha grandemente. Beijos e fiquem com Deus. Uma ótima semana. Regina, vou te contar uma coisa. A coisa melhor que eu fiz na minha vida foi esse canal. Porque isso tudo ficava dentro de mim guardado. Eu precisava tanto falar com alguém. Ela ficava nessa. Quando a gente ia conversar, ela ficava falando estranho para mim, entendeu? Eu precisava falar com alguém. Aí eu ficava assim para ela. Mãe, resume aí. Resume aí, pelo amor de Deus. Eu precisava sempre falar para alguém. Às vezes você acorda com a cabeça mil. Aí eu tomo café e falo com vocês. Aí eu conto, né? Silvana fica emocionada quando tem sol. Silvana fica emocionada quando tem sol. Aqui na Paraíba é tanto sol que a gente fica até triste. Sem água. Amor, é assim. Aqui em São Paulo, eu vivi toda a minha vida, né? Eu estou com 56 anos. E a minha infância, onde eu morava, dava enchente. E as enchentes, a casa enchia. Perdia tudo. A gente ficava um tempão com a casa dando água na cintura. Então, eu não gosto da chuva. Aqui a chuva da gente destrói, né? E essa casa aqui que eu moro, quando eu vim para aqui, a filha nasceu aqui. Ela fez 28 anos. Então, eu tinha umas pingueiras. Nossa Senhora. Eu tinha umas pingueiras que ela acabava com todas as minhas coisas. E essa pingueira durou uns 25 anos, mais ou menos. Que foi quando o menino veio e falou para mim assim. Foi, foi recente. É recente. Ele falou para mim assim. Ô, tia, eu vou acabar com essa pingueira. E ele acabou com a pingueira. Gente, a gente gastou tanto dinheiro com os pedreiros. Muito, muito, muito. Eu acho que passou uns 15, 20 pedreiros por aqui. Tentando arrumar essa pingueira. Então, não que eu não goste de chuva. O meu sonho era... É que a gente entrava em pânico, entendeu? Meu sonho era deitar na cama, escutar o barulhinho de chuva sem levantar. Porque podia ser 3 horas da manhã, 4. Não importa a hora que era. E quando eu saía para a rua com uma filha para passar o dia fora, eu tinha que deixar tudo arrumado para as pingueiras. Era horrível. Mas eu amo sol, hein? O sol me enche. Ah, deixa eu te falar. E o Han, que tanto de ração. Aqui em casa eu tenho 10 gatos e um cachorro. E eu acho que eu já gasto bastante ração. Como é que vocês fizeram a adaptação dos gatinhos de vocês? Eles se dão bem entre eles mesmos? Se dão. Mas foi tudo com calma, viu? Eu não sei quanto tempo levou para a gente pôr o quarteto sol. O quarteto, ele levou bastante tempo. Porque eles cresceram na gaiola, a gaiola ficou pequena. Lembra? Levou bastante tempo. Mas eles mesmo conquistaram, assim, de todos os resgates que eu já fiz, eles foram as crianças que mais cativou os adultos. Eles, quando os adultos batiam neles, eles baixavam a cabecinha e ficavam, assim, quietos uns minutinhos, assim, parados, assim, esperando para ver o que eles iam fazer. Então, eles se renderam a eles. A coisa mais linda que eu já conheci. Gente, foi o auge, assim. Olha, é inacreditável. Eles batiam nele e eles ficavam quietos com a cabecinha abaixo um tempinho, assim, esperando para ver o que ia acontecer. Isso, minha frica, conquistou todos. Todos. A Jerusa. Oi, meninas. Esse granulado da Care Pet é melhor do que as outras marcas? Eu peço... Eu peço que aqui na minha cidade eu compro uns mais baratos de outras marcas, mas eu fico pensando se talvez tenha diferença no rendimento ou na neutralização do odor. Turma, ó, eu só gosto desse. Mas, se por um acaso a nossa verba cair, qualquer hora, qualquer mês, em qualquer tempo, eu usaria qualquer um. Vocês entendem? Aqui eu uso conforme o bolso, mas o bolso da filha está dando para a Care Pet. É, mas você fala que é bom, se não é. É ótimo, maravilhoso. Se vocês puderem usar, usem. Eu acho que rende mais, eu acho que o cheiro é melhor, eu acho que os gatos se dão melhor, não tem um cheiro forte, os outros eu acho que tem um cheiro forte. Essa, ela é biodegradável, ela é antialérgica, ela é maravilhosa. A Marta perguntou sobre a Grand Plus Gourmet se era completa. A gente não encontra nenhuma informação dessa no pacote. E eu vi que alguém ligou para perguntar para saber e disse que é completa. Eu acho que se fosse completa, eles iam colocar na embalagem, porque é algo que é da hora. E como é que eles não vão pôr na embalagem o negócio? Então, fica aí, né, a dúvida. E a Júlia diz que a Grand Plus Gourmet é prêmio especial. Na verdade, não. Aqui está escrito que é um alimento super prêmio. Eu vou mostrar para vocês já, já. Ela diz que a linha super prêmio do fabricante é a Guabi Natural. Aqui está falando super prêmio. Vou mostrar, espera aí. Ó, alimento super prêmio. Certo? Então, pode ser que a Guabi seja do mesmo fabricante, mas esse aqui ainda é super prêmio. É, ingredientes nobres. Eu acho essa ração de uma qualidade fora de série, gente. E outra, ela deve ter um paladar muito gostoso, porque os gatos aqui, eles comem, mas com tanto gosto, eu fico doida, às vezes comem demais até, né? Saca o que foi hoje. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de responder no comentário. Eu gosto muito de responder no comentário, porque a gente fica conversando, né, gostoso. Turma, eu quero dizer para vocês que eu sou muito grata e feliz por ter vocês, que me assistem, que deixam um recadinho. Isso é muito importante para mim. O canal foi feito para isso mesmo. E eu quero que vocês se sintam à vontade, né? Às vezes não dá tempo de ver o vídeo. Às vezes vocês estão muito atarefadas e não conseguem deixar um comentáriozinho, não conseguem... Isso não quer dizer que a gente não se ame, que eu não ame vocês. Eu estou aqui sempre para responder vocês. Eu quero dizer que... Boa noite para cada boa noite que foi dado. Um beijo para cada carinho que vocês deixaram escrito. Meninos e meninas, eu quero que vocês saibam que vocês são muito importantes para mim. e que eu sou grata por esse canal. O que eu esperava dele, eu tenho, que são vocês, que são as nossas conversas. E eu amo responder o comentário, sim. Enfeite a casa de vocês para o Natal, tá? E escovem os dentes direitinho. Gente, a gente vai fazer o vídeo, vai gravar o vídeo hoje de montando a árvore, que a gente vai montar. E separado, eu vou colocar o vídeo da gente decorando a casa, né? Porque aí tem que parar de chover para a gente decorar lá fora. Isso, isso. E o outro vídeo, arrumando o Aspingueiro Gatinho lá, com a spray, com a spray, com a espuma expansiva que a luz deu a ideia. Com a espuma expansiva, foi a coisa mais boa, hein? Quero deixar que meu agradecimento, Lu, foi sensacional. Essa sacada sua aí, sensacional. Não sei como a Ana pensou. Pois é, porque... Tá vendo aí por que serve? Uma más gostosa dessa do outro lado? E é isso. Gente, se cuidem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se cuidem, amores. Se cuidem bastante. Se vocês puderem, assiste os anúncios para ajudar no canal. Deixe um comentário. Deixe like no vídeo. Deixe alguma sugestão, alguma coisa que vocês queiram ver aqui. Esse mês a gente vai passar de novo o top line, porque a gente não gostou assim muito. Foi bom, mas não foi o que a gente esperava dele. Eu estou esperando. Por enquanto. Então, a gente vai passar de novo para ter essa certeza, para passar para vocês. Se a gente acha da hora ou não. Ou se eu não indico. Mas se você precisa de alguma coisa que é top, compra a coleira T327. Tem para cachorro e tem para gato. Essa coleira é batata, galera. Eu aconselho. Essa daí, se você não limpar o ambiente, ela dá conta. Para você que perguntou se deu alguma reação nos gatos com esse top line, não deu não, tá, turma? Não deu não. A gente aplicou bem direitinho. Ficamos ligadas. Se eles se lambiam, se não lambiam. Se secavam, se não... A gente é meio nóia, galera. Somos, sim. A gente ficou daquele jeito. O dia parou. Eu prendi os neném. O quarteto foi preso separado na gaiola até secar. E os adultos, eles não se lambem. Não, não, o dela, da Niri, desceu e escorreu aqui, ó. Mas ela não lambeu e ela não espumou. Mas é que não. Certo? Mãe, cuida desses crianças. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê amanhã no próximo vídeo. A gente vai contar a história de quem. Já pensou? Não, tô pensando que eu vou contar a história. A gente vai pensar na história, certo? Espero que vocês tenham gostado. Se você tem uma dica, conta aí. Eu vou gravar noitinho. A gente se vê numa próxima. Fiquem com Deus. Eu amo vocês. Se cuidem, turma. Se cuidem. E tchau, galera. E tchau, galera.